Fala galera do PISME, tudo tranquilo? Vamos com tudo, mais uma questãozinha do PISME 2022, módulo 2, questão 7, mar bicho, hein? É, questãozinha 6 falava de molusco, já tá corrigido aí pra vocês, ó, fica ligado aí no link. E vamos pra questão 7, que agora, meu irmão, o papo é lá nos artrópodes. Show de bola? Vamos com tudo, daquele jeito que vocês gostam, vendo todas as afirmativas, vendo por que que tá certo, por que que tá errado. Meu irmão, eu quero que esse canal aqui seja um local maravilhindo pra você que vai fazer o PISME estudar dentro do que realmente cai nessa provinha. Show de bola? Então fique ligado aí na playlist, ó. Playlist tá aqui, hein? Entra aí e filhote, vai ser feliz. Show de bola? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta. Fiquem ligados aí, galera, se inscrevam no canal, sempre importante que vocês, né, deem essa força aqui pro prof, pô. A gente continuar criando muito conteúdo, botar vocês aí pra ralar, meu irmão, saber bem o porquê, né, dessas questões aqui maravilhosas do PISME, que, meu irmão, são puxadas, hein? Essa questão era bem difícil. Se você for botar aí em níveis de outros vestibulares, né, tradicionais, pode ter certeza que essa questão é bem complicada. Vamos lá? Então, o lance seguinte, gente, o cara botou aqui, dentre os representantes de miriápoda, ok, do grego, né, igual a muitos pés, diplópoda, piúre de cobra e quilópoda, né, centopeias e lacraias, ok? São geralmente confundidos e entendidos como animais perigosos, que não é correto, ok? Então, dentre as afirmativas abaixo, né, quais apresentam características que diferenciam corretamente os diplópodes de quilópodes, ok? Então, galera, já trouxe aqui, pô, um desenho pra ficar fácil de visualizar, né, galera, até porque se eu fosse desenhar isso aqui ia ficar porcaria o meu desenho, tá? Então, trouxe aqui um piolim de cobra, ok? E aqui, lacraia, ok? Tem também a centopeia, todo mundo muito parecido aqui, dependendo de regiões, muda o nome, enfim, também, não sei, zero relevante pra nossa vida. Show de bola? Então, vamos analisar as afirmativas que a gente vai incluindo aí mais detalhes, né, sempre que possível. Show? Então, vamos lá. 1. As centopeias possuem corpo achatado, os piúres de cobra possuem corpo cilíndrico. Tem sentido? Pô, tá aqui, ó, tá fácil de ver, ó, um corpo bem cilíndrico, ok? Do piolho de cobra. E reparem aqui, ó, muito tranquilo de ver que o corpo da nossa queridíssima lacraia, da centopeia, é muito mais achatado. Beleza? Então, 1 é visual, né? Ficou visual, né, galera? Porque, meu irmão, não tinha esse desenho, nenhum desses desenhos da prova, hein? Fiquem ligados. Então, puxada aí a vida de quem faz o pismo, tá? 2. Vamos lá. Centopeias e piúres de cobra possuem um corpo alongado. Beleza? Isso aqui, tá? Bem no desenho aqui, ó, corpo alongado, corpo alongado, ok? E cabeça com um par de olhos, beleza? Todo mundo tem, aqui tá muito pequenininho, vocês não vão conseguir ver, ok? O zóinho dela, tá? Mas tem, todo mundo tem zóio. E antenas. Lembrando que um par. A gente pode até considerar, ó, que um par da lacraia é um par de antenas longas, ok? Então, antena na lacraia é uma antena longa, ok? Já no piúre de cobra, repara que a anteninha é miserenta. Então, aqui é uma antena curta, beleza? Show de boleta. Então, e aí ele diz que... E um par de perna por segmento. Ah, ele lambuzou, galera. Por que lambuzou? Porque no caso da lacraia, você realmente tem um par, ok? De perna por segmento, né? Cada quadradinho desse aqui tem uma pernoca. Show? Só que aí que tá o detalhe. O termo aqui, ó, diplópodes, né? De dois, ok? Ou seja, eu tenho dois pares de patas por segmento. Pô, o cara botou aqui, meu irmão, na maldade, né? Que ele bota no texto e tudo mais rapidinho. Você lendo, correndo, você passa por cima desse um par aqui. Então, o correto seria, né? A lacraia, sim, os quilópodes, né? Um par, repara que o par das patinhas também mais compridas, ok? E o par, os dois pares por segmento do piú de cobra também mais curtas. Maravilha? Show de bola. Então, a dois lambuzou. E na terceira, ele diz que as centopeias possuem no primeiro segmento um par de garras inoculadoras de veneno. Foro, sípulas, maluco. Olha o que o cara deu o nome, ok? E aí, gente, repara o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma corzinha mais clara pra apontar, né? Repara que, de fato, aqui, aqui, certo? Tô fazendo um desenhozinho aqui, bacana. Olha aqui, ó, em volta aqui, beleza. Realmente, a gente tem esse par, ok? De garras inoculadoras de veneno. E, gente, a lacraia é predadora das brabem. Se ela dá-lhe a mordiscada, dói. Dói com força, ok? Podendo, aí, em situações, causar danos até maiores. Beleza? Então, tem que ter cuidado. Já o nosso piolinho de cobra, ele normalmente, né, não é venenoso. Até porque o hábito, né, deles, né, é diferente. Na verdade, normalmente, a gente inclui essa galera dentro dos herbívoros. Então, vai comer folhinha, né, um substratozinho, tá? Não tende a ter essa capacidade, aí, de envenenar o indivíduo, ok? Então, realmente, a três ficou correta. Show? Tranquilo? Maravilha, gente. Então, ficou um e três, tá? Então, lembrem que essas duas belezuras aqui estão compondo o filo, ok? Dos artrópodes. Então, todas aquelas características, ok? De exoesqueleto, ok? Quitinoso, tá? Faz parte aqui da vida, né, da lacraia e do piolho de cobra. Beleza? Tranquilo, gente? Então, é uma questão que caracterizou bastante essa galerinha que não é muito comum em vestibular. Beleza? Então, eu posso considerar, sim, essa questão como uma questão difícil. E, principalmente, porque não tinham nenhuma... Não tinham essas figurinhas aqui que eu botei aqui, porra, pra facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, tem que ralar, hein, galera? Galera do PISME, tem que estudar a bicharada a fundo. Não tem jeito. Valeu? Então, galera, espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, ó. Mande aí um comentário que eu ajudo. Tento tirar aí a dúvida que for. E vamos com tudo. Vamos pra próxima. Tchau.